Olha só essa ocorrência aqui, dois homens tentaram escapar de uma abordagem policial no bairro Santa Helena, em Governador Valdales. Aí, se deram mal, caíram da moto em que eles estavam, né? A denúncia é que eles iriam executar um rival. O Miguel Brás tem outros detalhes dessa ocorrência. Quer dizer que a informação chegou para a polícia que tratava-se de uma tentativa, uma caminhada para execução, mas foi interrompida, né, Miguel? Exatamente, Nico. Aí também, olhando por um lado, está a importância da denúncia da população, né, que evitou um crime no bairro Santa Helena. Pois bem, quando a polícia militar chegou ao local, as duas pessoas, na verdade um adolescente, que não teve a idade divulgada, mas o boletim de ocorrência consta que é um adolescente, uma outra pessoa, tentaram escapar. Portanto, na tentativa frustrada, eles acabaram sofrendo acidentes. Só que, no decorrer desta ocorrência, a polícia militar apreendeu com eles drogas e outros materiais. Um deles disse para a PM que na casa dele tinha mais material. Portanto, uma equipe foi deslocada e encontrou mais drogas, câmeras de monitoramento, que, segundo o boletim de ocorrência, eram usadas para vigiar, né, a chegada da polícia, de outras pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Então, outros materiais também foram apreendidos no imóvel de um dos suspeitos. A polícia ainda disse que esta pessoa maior faz parte de uma gangue voltada ao tráfico de drogas. Resumo da história, os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia. Os dois jovens que se acidentaram foram levados ao hospital e, depois, para a delegacia. O que consta no boletim de ocorrência também é que eles faziam o comércio de drogas a poucos metros de uma igreja evangélica no bairro Santa Helena, em Governador Baladares Neco. Misericórdia, Miguel. Ainda perto da igreja, as pessoas estão orando, buscando a presença de Deus. Misericórdia. Mas pode aonde, como é isso? Nel lugar nenhum. Nel lugar nenhum. Principalmente perto das igrejas, né. Os irmãos estão orando lá. Manda fogo aí, ó. Deus vai revelar o oculto. É, ué. É isso que acontece, meu filho. Obrigado, viu, Miguel. Depois você volta aqui no IBGE. Miguel Brás.